Presidente do PT, Gleisi Hoffman, diz que Lula pediu a Fernando Haddad para fazer campanha em vez de visitá-lo. Na segunda-feira, Haddad esteve na PF em Curitiba para falar com o ex-presidente. É isso, é tudo que o opositor quer, né? Quer dizer, o Jaiminho é um bobalhão, ele foi de tarde, não foi de manhã, porque é final de manhã agora, por exemplo, ele tá nanando e é tudo que o opositor quer, é transformá-lo, e no que ele é, mas ele reafirma, né, numa marionete, num capacho, né, do Lula, tá aí o bobalhão, o bobão, aquele, acho que quando pequeno ele era assim, ele era o dono da bola, né, não jogava nada, ele tem cara de grosso. E, então, o bobô foi lá pedir pro patrão, foi se ajoelhar, né, e pedir ordens ao senhor, porque ele é o escravo e tal. É tudo justamente que o Bolsonaro quer, agora, a partir de então, ele vai manter um ar de independência. Ninguém acredita, evidentemente, né?